E aí galeres, aqui quem fala é o Panda e senhoras e senhoritas, bem vindos ao meu canal e galera Hoje eu vou trazer aqui mais um episódio de Dragon Ball Z Budokai Tenkai-T3 E galera, dessa vez a gente parece, no último episódio na verdade, a gente derrotou o Broly Pela segunda vez ele retorna, ele é ressuscitado e aparece na terra lá Enfim, agora a gente vai para a saga do Janemba Vou clicar aqui na direita e vamos ver o que o Kuririn e o narrador vão falar O seu poder destrutivo está mais forte do que nunca Certo No outro mundo ocorre algo de extrema importância Aparece Janemba, a encarnação da energia maligna Janemba é um monstro que absorve energia maligna Goku e os outros lutam contra esse monstro infernal Então bora lá, vamos ver qual é desse Janemba aí E pra quem não sabe, Janemba é a saga onde o Godita aparece pela primeira vez, é um filme Parece que ele está sem música nessa fase Então bora, vamos jogar sem música mesmo Caraca, o tamanho disso Ainda bem que a gente consegue acertar fazendo qualquer coisa Nossa, eles soltam um Kamehameha full carregado nele Olha lá, ele está apanhando tudo Ele é muito lerdo Esse aqui é o problema de personagem grande demais, tá ligado? Muito lerdo Boa Olha só Vamos soltar um especial mais forte aqui Super Kamehameha Nem arrancamos tanta vida assim, enquanto eu achava que ia arrancar Nossa, ele está bugando Ah, me pegou A gente estava espancando o invisível ali, mas estava dando certo Não, não, não Esse Janemba parece um Pokémon Ele fica falando o nome dele o tempo inteiro, tá ligado? Nossa, olha o tanto de vida que arrancou Está bem fácil, para falar a verdade Provavelmente nos próximos episódios, que acho que o Janemba são três episódios Os próximos episódios devem ser mais difíceis Ó, dá para devolver os golpes dele quase todos ali, ó Não, não, não Vamos tentar fugir dele um pouquinho Finalizar ele com... Finalizar ele não, né? Vamos tentar dar um golpe aqui Não era esse que eu queria dar, não, mas enfim Vamos tentar finalizar ele com o Super Kamehameha Devolvemos lá na boca dele ali Alegria Vamos, vamos Cadê? Fica parado Boa! Matamos Nossa, que fácil e rápido, né galera? Acho que foi o mais rápido de todos que a gente jogou aqui Consegui mesmo Bom Enfim Amanhã vai ter o próximo episódio Esse episódio foi bem curtinho Foi o início do Janemba, né? O Janemba tem três episódios Então só está começando aqui Mas enfim galera, esse episódio foi isso aí O episódio vai ficando por aqui Se vocês gostaram, deixa aquele like Se inscreve no canal e divulga para seus amigos Para ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso Valeu e falou